O Tronsmart Apollo Bold é o melhor fone que eu já testei, ficando acima até do famoso Galaxy Buds Pro da Samsung. Mas acima do Galaxy também temos o Anker Soundcore Live P3, que deu uma briga muito boa com o Apollo Bold na hora de definir qual a posição deles na minha tabela comparativa. E nesse vídeo eu explico quais os critérios de desempate e por que deste posicionamento lá na minha tabela. Mas antes de qualquer decisão, acesse a minha tabela comparativa para que você possa analisar melhor os links para a tabela, dos reviews e os links para a compra estão aqui na descrição. Mas quando você se decidir, não compre sem antes se cadastrar no Cuponomia, que é um site de cupons e cashback. Eu sempre utilizo nas minhas compras e me ajuda a economizar demais. Se cadastrando pelo link aqui na descrição, você já vai ganhar seus primeiros R$5, beleza? Além da borrachinha do Live P3 ser bem fina, o material também é muito macio. O design com cabeça angulada e tamanho ajudam a acomodar perfeitamente na cavidade do ouvido. Já o Apollo Bold, utilizando a borrachinha correta, eles ficaram também bem fixados. Não tive problema de cair do ouvido durante atividades físicas, mas são cápsulas grandes e ficam mais para fora do ouvido. Em questão de resistência à água, o Apollo Bold conta com o protocolo IP45, que protege contra jatos d'água. E o Live P3 é o IPX5, que a proteção é apenas contra respingos d'água. É difícil um fone superar as 10 horas de uso contínuo do Apollo Bold, principalmente quando a gente pensa em fones com ANC. Mas esse tempo é sem o cancelamento de ruído ligado. Na mesma condição, o Live P3 suporta 7 horas. Com o ANC ligado, os tempos caem para uma média de 7 e 6 horas, respectivamente. Então, mesmo a case do Apollo Bold carregando os fones mais 3 vezes e a case do Soundcore mais 4 vezes, o Apollo Bold ainda supera e muito, com 40 horas totais contra 28 horas totais do Live P3. O Bluetooth dos dois ao 5.0 funcionam sem problemas para utilizar individualmente e não tem problema de conexão. Porém, o Apollo Bold tem dois Bluetooth, um para cada lado, e ele alterna a conexão dependendo do lado que você estiver utilizando. No Live P3 o Bluetooth é único e não tem essa interferência quando alterna. Em questão das funções, os dois são muito completos. Ambos têm acesso ao aplicativo para a configuração das funções. O aplicativo da Soundcore é mais completo, tem equalizador. Tem até a opção de dormir, onde você customiza o som da natureza que você quer ouvir com um timer também. É bem legal, né? Porém, o aplicativo da Transmart você consegue configurar muito mais funções. Você escolhe o que vai fazer com um, dois e três toques, tocar uma vez e segurar, apenas segurar, e isso nos dois lados. Então, tudo o que você precisa, você vai ter nos fones. Já o Live P3, algumas funções você vai ter que abrir mão. O Transmart Apollo Bold tem a detecção de uso e o Live P3 não. Mas, em compensação, o Live P3 tem o modo jogo e o Apollo Bold não tem, mas no final vou te mostrar como que é o delay deles. E agora falando sobre cancelamento de ruído em modo ambiente, o modo ambiente do Apollo Bold é muito bom, fica muito natural, você consegue ouvir tudo à sua volta. E ele transmite um pouco de barulho de vento, sim, mas é bem pouco. Já o Live P3 também é natural, transmite barulho de vento para os ouvidos, mas ele tem dois modos diferentes. Um que você vai ouvir os barulhos do ambiente e o outro que dá mais ênfase nas vozes. E o Live P3, ele conta com três modos de cancelamento de ruído. Um em transporte, interior e exterior, sendo que esse último é com menos barulho de vento. O Apollo Bold, ele tem apenas um modo de cancelamento de ruído, mas ele é tão eficiente quanto o Live P3 e transmite pouquíssimo barulho de vento para os ouvidos. E quanto ao microfone, ambos são excelentes. E se você estiver utilizando os fones Tronsmart Apollo Bold, essa vai ser a qualidade da captação dos microfones no ambiente tranquilo. E agora se você estiver no ambiente mais cuidoso, vai ser assim que a outra pessoa vai ter ouvido do outro lado. Bom, e essa daqui é a qualidade do áudio que você vai transmitir quando você estiver mandando alguma mensagem para alguém, falando com alguém no ambiente tranquilo. E essa agora é a qualidade do áudio que a pessoa vai ouvir se você estiver utilizando em um ambiente mais venoso, com pessoas conversando ao seu redor. As notas de som de ambos são iguais, justamente porque a qualidade é bem parecida, porém o Apollo Bold tem um pouco mais de graves do que o Live P3. Eu quero que você tenha essa informação, mas eu não escolheria entre eles baseado nisso, beleza? Bom, você deve ter visto que os preços deles são bem parecidos, né? O Apollo Bold está custando hoje R$20 mais barato só. Então as principais diferenças que você deve avaliar então são os aplicativos que são diferentes, o da Anker leva vantagem das funcionalidades, tem a opção de som customizado para dormir com o timer, tem várias opções de equalização, você pode ativar o modo jogo, mas é melhor você ver o review para você saber tudo isso detalhadamente. Por outro lado, o Tronsmart é muito melhor quanto a configuração dos toques, então vai do que é mais importante para você. Fora isso, em questão de qualidade de som, microfone, ANC, eles são praticamente iguais, a não ser os dois níveis de cancelamento de ruído e quatro níveis de modo ambiente do Live P3. No Apollo Bold ele não tem nada disso, você só ativa e desativa mesmo esses modos. Mas o ANC dele é tão eficiente quanto o modo ambiente também, porém aqui eu achei bem interessante a questão dos tipos de modo ambiente do Live P3. Mas o principal motivo de me fazer colocar o Apollo Bold acima do Live P3 são as três horas extras de bateria que ele tem. Isso para mim e para várias pessoas é muito importante, apesar das sete horas do Live P3 não ser nada mal. Mas e você, o que você acha? Qual deles você compraria? Na minha tabela tem todas as informações resumidas, dê uma olhada lá antes de você decidir, e claro, assista também os reviews completos deles que eu vou deixar aqui na descrição e também nos cards. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal que eu estou sempre postando vídeos para facilitar na sua escolha. Não esquece de deixar o seu like, um abraço e veja agora a diferença de delay entre eles em vídeos de jogos. E aí você vaan de água e vi即ro, e aí você vai receber um abraço e um abraço e um abraço. E esse dinheiro vai entrar para o resto da vida para você. Não necessariamente é para o resto da sua vida, mas pode ser também. Mas pode ser melhor.